Fala galera do canal Cedrics React, Cedrics mais uma vez aqui com vocês para mais um react galera E hoje estaremos reagindo a cantora gospel Júlia Vitória com a música Além do Rio Azul Estejam preparados hein? Mas antes de irmos para o vídeo não esqueça de deixar o seu super likezão nesse vídeo Clique no sino da notificação para ficar sabendo tudo o que acontece aqui nesse canal Inscreva-se no canal do Cedrics, vamos chegar aos 700 inscritos E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais Beleza? Então, solta a vinheta! Então é isso pessoal, todos preparados aí para um react E estaremos agora reagindo Júlia Vitória Além do Rio Azul Música gospel, espero que vocês gostem da reação Então vamos lá, em 3, 2, 1, reagindo! Nossa, que lugar bonito! Nossa, que voz! Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Nossa, lembrando que a mensagem dessa música é muito forte, é muito linda, né? E a voz dela é, nossa, é muito suave Tristeza e dor, nunca mais Nossa, lugar maravilhoso Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mas noite ali Não haverá Nem o amor Virei os sonhos de Jesus E dor, nunca mais E dor, nunca mais Seu corpo, enfim Seu corpo, enfim Não, não haverá Não haverá Mas noite ali Não haverá Não haverá Nenhum amor Virei os olhos de Jesus E dor, nunca mais E dor, nunca mais Nossa Que voz espetacular Canta O sentimento Transmite o sentimento A acústica do local É É incrível Incrível E esse jogo de câmera Acompanhando Acompanhando ela Nossa, que perfeito esse clipe A mensagem da música A letra da música É muito tocante Ela fala sobre uma vida Após essa Que nós vivemos Uma vida Uma vida repleta Uma vida que não haverá dor Não haverá Choro É muito tocante Nossa, canta demais Que voz maravilhosa Piano Nossa, que lindo, cara Que clipe fantástico Nossa, orquestra lá atrás Nossa, orquestra lá atrás As nações Andaram em sua luz E as portas Jamais se fecharão Nossa, orquestra lá atrás E a cidade É de ouro puro Nossa De jaspeço muro Além do frio azul Nossa Triste e choro Triste e choro Nunca mais Nunca mais Nossa Nossa, estou tudo arrepiado Nossa Long Maravilhoso Seu corpo em mim não há Venha a mais noite ali Não há melhor Nenhum amor Nenhum sonho de Jesus Me torcerei Se eu torpe em mim Nossa, maravilhoso Que música, nossa É de emocionar, galera Perfeição, que voz maravilhosa Que altura que chega Uma música Uma mensagem muito poderosa Amei, amei esse react E obrigado por terem recomendado Essa música Eu... Tô sem palavras É isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse react Com a Júlia Vitória Além do Rio Azul Foi impressionante A produção do clipe acústica do local Que escolheram Foi incrível E mais surpreendente ainda O coral ali, né Onde deu o clímax da música Foi impressionante mesmo Obrigado por quem recomendou Esse clipe pra mim Não esqueça então De deixar o like No canal do Cedrics Não esqueça também De clicar no sininho Da notificação E deixar o seu comentário Pedindo a música Que você quer que eu reaja Grande abraço Fui Beijo Tchau 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 Tchau